Fala aí galera, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games, e estamos de volta aqui com a Lara Croft, e a gente tinha parado aqui nesse acampamento no último vídeo, Achei aqui um tesouro, uma moeda de bronze chinesa, galera eu tinha um colar desse aqui, bem antigamente, era bem legal, e a gente parou então aqui nesse acampamento, eu não sei para onde eu estava indo, ah lembrei, lembrei, a gente estava indo lá para a torre, para tentar passar o sinal né, então vamos continuar para cá, Essa torre aqui está muito longe, shh, caramba, quieta, ih, vou dormir aqui para trás, ah, vou fechar, vou fechar no joelho de cada um desses bichos aí, desses caras, então, será que ele vai vir para cá, cadê, cadê você, meu amigo camarada, Ei, olha ele ali ó, Get that damn gun off me! Sai de lá, sai de lá, a luz, e vai tomar fechado também, já era, boa galera, acho que não tem mais nenhum, e eles não viram, beleza, Eu vou continuar, eu só tenho que tomar cuidado com essa luz ali então, Tá, vamos, vamos, deixa eu entender como é que funciona a luz aqui galera, caramba, bom, aqui eu acho que ela não vai vir, porque o cara mandou tirar, ih, tem mais um ali, Ah, meu dito, vou matar você, só tem que tomar cuidado com a luz para ela não me ver aqui, porque se ela não me ver, acho que vai lotar de nego aqui, Bom, o cara não está andando, beleza, passou aqui, agora vai nele, eu já vou mirar nele, vai ter uma flechada na cabeça também, Toma, beleza, tô ficando muito bom com esse arco galera, Ah, ele tá lá em cima ó, não, não levanta, tá, agora ele vai pra lá, aí a gente vai, também, beleza, aqui, acho que dá vinho pra lá também, boa, vamos continuar, Tá, vou esperar a lâmpada passar aqui, eu tô escutando passos galera, e a gente continua, ah, não, quase, quase, quase pegou, tá, passou pra lá, vamos subindo, ela vai pra esquerda, dá pra gente passar, boa lá, passamos, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passamos, 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 passamos Fechada! Morreu, morreu, morreu. Vou pegar a flecha dele. Tá. Eu acho que assim... Na surdina que eu queria subir, eu não vou conseguir. Porque os caras gritaram... Hummm... Ele tá falando que tem uma pessoa aqui. Eu acho que é... Eu. Sobre mim que ele tá falando, mas beleza. Vamos subindo aqui bem devagar. Aqui não tem nada. Eu tô ouvindo uma pá de pasto, galera. Hummm... Tá, eu vou subir. Aqui, nada. Nada por ali. Cadê esses malditos? Tá. Eu vou sair por aqui, galera. Hummm... Não. Também não. Tem uma caixinha ali, mas depois eu volto. Eu vou tentar matar eles mesmo. Aqui tá valendo. Olha o cara ali, ó. Tira na cabeça. Eu acho que tem mais um. Eu acho que tem mais um. Olha lá. Ah! Sabia que tem mais um. Toma, flechana! Toma, flechana! Morreu! Queimado! Brrrr! 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 Tá. Agora vamos voltar pra cá. Pegar minha caixinha. Que eu queria. Beleza! Galeria de ar desbloqueada. E outra! Moeda de bronze. Beleza! Tem duas moedas agora. Tem nada por aqui. Vou acender minha tochinha. E vou sair. Flechinha. Sempre é muito bom. Ah! O cara tava aqui em cima, ó. Devia ter dado uma flechada dele. Daqui de cima. Beleza. Ali é uma caixa pra me destruir? Não. Tem não. Só tem dois corpos ali na frente. Vamos pegar fragmentos deles. E vamos continuar. Agora. Tá. Eu preciso pular pra lá. Eu vou pegar meu arco flash que eu gosto de ir com ele. Foi! Não! Nossa! Eu achei que ia cair agora. Uh! Por pouco. Tá. Um aqui por trás pra ver se tem alguma coisa. Aí, ó. Sempre tem alguma coisa, galera. Aqui no chão também tem alguma coisa, cara. É meu. Um de dois tesouros GPS. Beleza. Faço uma... fleshkur Zeiturら ACOM! Tem Murill fuckers! Esse bunker. Na World War II era... Esse bunker. Ruição world 2 era... Foi umwand dari áriper. Foi um chapter. Inclusive um touro aqui. Ver quem não joga! Que estranho! Vista segunda guerra. Ih... Está gelada. Tem um lado de dentro. Por mais um livro, escada de Paulo, Father Nathaniel. A Validão está se resta no seu olho. A Validão está se resta no meu olho. Eu tenho que dar uma vida. O que é que eu tenho? A Validão está se resta. A Validão está se resta no meu olho. O que é que eu tenho? Eu tenho que dar uma vida. Cuidado, cuidado! O que eles precisavam? Cuidado! 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 Cês viram isso? O amigo dele morreu na frente e ele não viu Bom, acho que não tem mais Aqui atrás tinha uma caixa Vou voltar a pegar daqui É minha! Beleza, mais fragmentos Eu queria melhorar meu arco, galera Não sei como é que eu faço para melhorar ele Encontrar duas partes dele Tá difícil de encontrar Aqui 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 tem alguma coisa Não, depois eu volto aqui com a outra coisa Vou continuar Um dois corpo Peguei Peguei Ih! Parece que tem um cara ali em cima Ou é uma pessoa minha? Ih! Tem mesmo! Fechada no joelho Esse já era Vamos continuar aqui Bem esperto Não tem mais nada Vou pegar aqui O negócio dele Não tem nada para cá Ih! Ah! Você achou que ia enganar a Laura, né? Ih! Errei! Toma! Nossa! Tá muito fácil matar esses caras Um outro fechadinho assim e já morre Tá! Vamos continuar aqui Ah! Não, 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 não Volta, volta, volta Que eu deixei coisa para trás Hum! O que que é isso aqui? Necessita de fogo Ah! Eu sei onde tem fogo aqui atrás Vamos lá pegar e acender A minha tocha Para tacar fogo ali O que tem aqui? Nada! Opa! Houve um x aqui Ah! Dá para abrir isso aqui também Abre, abre, abre Ah! Fragmentos! Beleza! Tô com 398 já Vamos acender minha tochinha aqui agora Beleza! E vou tacar fogo naquela Naquela bandeira, naquela cortina Sei lá eu O que que é aquilo? Cheguei Eu acho que é uma bandeira mesmo Taca fogo Descrente Desafio completo para ganhar XP Tá! Mas por que que eu sou descrente? Ah! Cartaz! 1 Cartazes destruídos Está! Se é 1, é 1 Cartazes destruído, né? Mas beleza! Vamos continuar aqui Hummm... Tem nada aqui Nada, nada Só tomar cuidado, galera Tá! Pra cá! Boa, Lara! Verdadeira parkureira Hummm... Ah! Tem mais um aqui, ó Que que é isso aqui? Não sei Isso aqui ele manda tacar Tá! Não vou mexer por enquanto nisso aqui, não Não... Ninguém... Vai... Se embora, alguma coisinha No inglês está péssimo, galera Vamos aqui, aqui tem um buraco Passar pelo buraco aqui, ó Ah! Tá! O que que tem que fazer aqui? Tem um negócio ali... Eu acho que eu tenho que mexer com isso aqui, é isso? O que que eu tenho que fazer aqui? O que é que é isso? É isso aqui que eu tenho que comer Isso aqui... Tem um negócio ali... Por que você fez isso aqui? É isso aqui... O que é isso? O que é que você fez? Não! Não! Não era para estar aqui dentro! A pessoa explode aqui, eu sou a retardada! Pega! Ah, aqui! Descobri! Impressiona o R... T... Foi! Explode! Queime! Ninguém escapa, galera! É o que estava escrito! O cara está vivo! Cadê você? Tá! Vamos ver para cá! Ah! Agora eu consigo queimar aquela outra bandeira lá, galera! Eu vou lá embaixo pegar uma tocha! Acender minha tocha, na verdade! E eu vou conseguir queimar a bandeira! Beleza! Acendeu! E agora é só ela queimar! Lá! Vai! 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 O cara está vivo lá ainda! Persistente! Vamos queimar aqui a bandeira! Beleza! Dois cartazes destruídos! Agora sim é cartaz! Tá! Vamos para lá onde está o cara! Vamos ver se não tem nada por aqui! Acho que não tem mais nada! Estou meio esperto aqui! Ah! Ele está ali! Está preso aqui na pedra! E aí vacilão! E aí... E aí... Peguei uma arma nova! Ahahahahaha! Vem logo com esse por favor! Vai levar uma flechada no arreste! Toma! Toma! Ih! Esse não respira mais, galera! Levou uma flechada bem nos olhos! Hum... Tem balas! Eu acho que é por rif. Hum... Outro livro, galera! Vocês já sabem, né? Aqui está por aqui! Isso é só um pavio de um, né? Minha uma flechada bem nos olhos! Em que elas estão indo para a mão, né? Não tem uma flechada bem nos olhos! Bom... Não! Não! O que está acontecendo? Tira! 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 Toma, 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 beleza, apaguei dois já, morro diabo, recarreguei, ih, aquele lado tem flecha de fogo, morreu, ih, eu sou uma só e eu tô acabando com vocês, vocês já perceberam isso, sai daqui, já era? Ah não, tem mais um ali, vou pegar o maior que flecha agora, vai levar flechado, toma, sou muita arqueira, alguma coisa por aqui, opa, bala, aqui, também não, opa, tem bala, vamos pegar as coisas, aqueles dois corpos acho que eu já vi aqui, aqui tem outro, acampamento encontrado, sala do mapa, bom, beleza, encontrei um acampamento aqui, um tesouro, tá, beleza, vamos vir pra cá, agora, nada, ah, aqui tem um fragmento, Padre Matias vai lembrar, de que? Desta ilha? Quem que é o Padre Matias? Eu pelo menos não vi esse cara ainda, Ah, tem um negócio pra me queimar aqui, galera, Ah, ali tem um negocinho de fogo, Ah, mais um, Ah, achou que ia enganar a Lara, né? O jeito que caiu, já levou um flechado no joelho, Vamos lá agora, lá atrás, Vamos tacar fogo naquela bandeira, Beleza, Ah, era, falou que tinha acampamento, mas eu não vi ele aqui ainda, Três, beleza, só falta dois, Vamos continuar pra cá Eu não vi o acampamento Mas beleza Você morreu Só se for aqui na frente Vamos ver essa porta aqui Beleza Ah, achei o negócio que ela precisava É aqui mesmo Boa Lara Só ligar agora e passar Vai Ih, o negócio está quebrando Ih, Lara, quebrou Está aí, Alex? Sim Hum O consul é um rec Caramba Bem, se você ver um rádio Vou ter que subir lá em cima mesmo Bom, galera, eu fico por aqui então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dê o like Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele No próximo vídeo eu vou trazer A gente subindo nessa maldita torre Para poder Chegar E mandar o SOS Para poder nos salvar dessa ilha Bom, fico por aqui Um abraço E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri